Se você quer comprar microfones ou outros produtos do universo do áudio, conheça a loja Rede Discover, link na descrição com desconto especial pra você. Quer comprar o FM 2020? Link na descrição. Corre lá e aproveite. Então, meus queridos, episódio 25 pra vocês aí, agora, Atlético Tubarão, episódio 25, caras, eu tô assim, meio apreensivo porque perdemos o último jogo, né, pra equiparar a Chape por 1x0, a gente não entrou em campo, basicamente isso, a gente lutou, mas não deu muito certo, a Chape tá com uma preparação física melhor do que a nossa, né, tiveram uma pré-temporada mais longa do que a minha, com o elenco que já estava lá, não sei, enfim. Eu só consegui montar o meu elenco atual quando virou o ano, então eu tive poucos dias, na verdade, pra trabalhar a minha equipe, mas até que a gente tá conseguindo um bom resultado até aqui, né, com jogos importantes, tendo bons resultados. Bom, faremos hoje, então, quatro partidas, se assim o calendário me ajudar, né, formar já a passagem do jogo, que será contra o Joinville, Criciúma, Oeste pela Copa do Brasil, o único jogo, né, pra ver quem passa ou quem fica, e contra o Almirante Barroso. Contra o Joinville, hoje eu vou com uma equipe titular, tá bom, porque, né, evitar o cansaço demais ao longo da semana, eu coloquei o time reserva pra jogar pela equipe B, pela equipe reserva, né, no caso, e fizeram um bom trabalho, mantiveram a boa forma física, o Danielson tá evoluindo bastante, né, ali a parte física dele, o Edson Jr. ainda tá evoluindo, não é, sei lá, ele deve evoluir mais, mas tá naquela, tá engatinhando ainda a parte física. Gabriel Morbeck segue legionado, volta daqui a oito dias, a duas semanas, mas continua com a parte física ali, a mesma coisa, não caiu tanta coisa, não. Acho que ele vai voltar já com uma boa parte física. Pois bem, o time já tá bem trabalhado, espero que seja uma boa reviravolta pra pegar aí o Joinville, já que perdemos, né, contra a Chape. Eric Salles vai jogar por ali, pra posição que é naturalmente do Gabriel Morbeck. Vou dar mais uma chance pro Romário como um ponta de lança. Eu tô diminuindo cada vez mais o meu elenco, né, saiu agora por empréstimo o... Cadê? O Gabriel Pereira tá recebendo uma proposta pra sair por empréstimo, que vai liberar bastante a nossa folha. Aqui, ó, na direção a gente vê que nós estamos liberando ainda mais a margem salarial, né, da equipe, o que é muito bom. Eu posso trazer jogadores caros, porém eu não vou mandar nenhuma oferta porque eu já tenho um elenco fechado, se não forem bem, tudo bem. Mas se eu for pagar muito caro pra contratar, eu vou acabar ficando sem dinheiro. E gastando muito dinheiro com relação a salários. Então eu vou mandar o time do jeito que tá aqui, que já tá gastando bastante grana, em relação a salários. E vamos ver se a gente consegue fazer uma boa campanha, né, na Série C. Vamos lá. O Marcelo Dias jogou, teve um jogador expulso, mas vai ser o Almirante por 3x0. O Almirante não tem um grande elenco, né? Dá pra sentir. Bom, que vem aí o Joinville. A forma do Joinville é péssima. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. A gente falou, nós fomos... Pra gente foi aí 4 vitórias e 1 derrota. Vamos pro jogo. Estádio, mais uma vez, não tão voltado a uma pena isso, cara. Bom, beleza. Davi é nosso craque. O Moraes é o craque deles. O capitão hoje é o Thiago Carvalho. O deles é o Ares. Ares, sei lá. Vamos lá. Espero que o trabalho de posse ajude o Eric Salles a melhorar nessa função dele ali. Palestra. Calma. Assertivo. Assertivo. Alguém pelos adeptos. Assertivo. Quero um trabalho defensivo sólido. Quero que controlem o meio campo. E quero finalização de qualidade aí pro... Pro Romário, que tem que fazer gol. Marcação. Capitão Estal de Ares. Ele tem 25 anos. É um bom líder. Mas o Joinville não vem bem, né? Vamos lá. Vamos tentar... Não encurralar o Joinville. Mas tentar equilibrar um pouquinho as coisas. E fazer gols, né? O Davi segue jogando muito bem. Hermel. Já passou o Bruno Leite. Olha, tem espaço o Bruno Leite. Escanteio. Davi. Bola muito bem cobrada. Tá. Temos mais posse de bola, mas nenhum lance de gol, hein? Davi botonária. Olha, o Iago cortou. Morelato bateu travado. Tirou dali bem a defesa. Quero mais criatividade, hein? Eric Salles. Davi. Recuperou bem. Morelato. Olha aí o Hermel. De longe no travessão. Ah, o Hermel bate muito bem na bola. Davi. A jogada é promissora. Tinha o Carvalho pra trás. Hermel. Olha o Cássio. Cheio de curva. Cássio pegou bem. Cara, a verdade é que o Gabriel Morbeck e o Thales Magno fazem muita falta. O Leilson saiu. Faz falta o Leilson? Claro que faz. Mas, como é que eu posso te dizer? A gente tem como repor o Leilson. O ataque não tá nada bom. O Eric Salles mandou bem ali até, hein? O Romário, de novo, não faz um grande jogo. Davi. De novo na barreira. Acho que esse ano não é o ano de falta pro Davi, não, hein? A bola vem boa na área. Passou ninguém pra aproveitar. Eric Salles cortou bem a defesa do Joinville. Temos mais fôlego, só que tá difícil sair gol. Davi. Botou na área. Cássio! Ah, cara, perdeu. Cara, a real é que eu não aguento realmente mais esse Romário. Ele não aparece pra fazer gol. Isso é muito frustrante. Ele simplesmente não aparece no jogo. Ele fica escondido o jogo inteiro. Tem que arriscar o Edson Júnior. Não queria porque tá fora de forma ainda. Mas o Ramon, realmente, ele não vai nem ficar no time. Eu vou ter que emprestar, sei lá, tentar vender. Porque ficar esperando o cara jogar bem tá complicado, viu? E eu gastei uma notinha pra ter investimento errado. Eu nubando no game, né? Palestra. Assertivo. Estou longe de estar contente. Vamos lá. Façam o que tem que fazer. Vamos nessa aí. Espero que o Edson faça um jogo diferente do que o Romário fez até aqui. Ó, já brigou pra uma bola importante ali. Vamos lá. Morelato. Davi. Vamos, Davi. Faz essa bola rolar. Eric Salles. Virou bem um jogo ali pro Gustavo Hermel. Bom lance do Hermel. Travado. Davi. Não conseguiu chutar. Morelato. Thiago Carvalho. Não deu em nada o lance. Vamos lá. Bruno Leite. Silva. Bruno Leite. Na área. Cortou bem a defesa. Morelato. Davi. Deu no gol. Não pegou bem, Davi. Vamos lá. Escanteio pro Messor. Mas não deu. Antônio Carlos. Dali. Pegou o goleiro. Davi. A bola vem boa. Não deu de cabeça. Gustavo Hermel. Davi. Não deu a jogada. Davi de novo. Antônio Carlos. O time parece um pouco perdido, hein? Morelato. Davi. Cara, a marcação do Joinville tá muito boa hoje. Davi de novo. A bola vem viajando na segunda trave. Cássio pra fora. Davi. Chance é boa. Vem na área. Cortou bem a defesa. Edson Júnior. Cortou no Silva. Antônio Carlos. Uma bola pro Eric Salles. Vamos ver a jogada. Antônio Carlos de novo. Davi. Morelato. Silva. E o Cristiano. Bola pra ele. Cristiano. Na frente. Cristiano não deu. A marcação do Joinville tá muito forte de verdade, cara. Eu vou me arriscar. Não tem muito o que fazer. E aí eu vou ter que deixar o Davi em campo. Eu quero que ele jogue o tempo inteiro. Tem que fazer a bola rolar, né? Então, Junior, eu vou botar o Douglas pra jogar. Achei que fosse sair gol. Não saiu. Vamos fazer essa mudança tática, então. Vamos lá. Edson Júnior e Cristiano. Bruno Leite. Na área não deu. Bola longa. É nossa. Boa. Davi. Silva. Cristiano. Carregou o Cristiano. Edson Júnior. Cristiano de novo. De longe. O goleiro pegou. Eu vou ter que atacar. Será que vai dar certo isso? Davi. Bola vem boa na área. Edson Júnior perdeu de cabeça. Acho que vai rolar um empate hoje, hein? Davi. Bola vem boa. Cortou a defesa. É nossa. Antônio Carlos. Tocou mal. Tem que brigar pela bola agora, hein? Boa, Silva. Davi. Que bola. Edson Júnior desarmado. Cadê a marcação? Passou sozinho. Tchau, Carvalho. Boa. Cristiano lançou. Boa bola. Edson Júnior tem a bola. Pode cruzar. Bater. Preferiu bater esse canteio, cara? O jogo tá tenso, hein? Davi de novo. A bola vem boa na área. Passou ninguém. Silva. Botou ali pro Bruno Leite. Vai bater não. Davi. Cristiano. Davi de novo. Joinville não dá espaço. Bola vem na área. Cristiano. Vamos. Caraca, que sufoco, velho. Nossa senhora. Tem jogo ainda. Se eles forem tentar vir pra cima, vai ser bom, porque a gente pode tentar partir num contra-ataque. Mas não trocaram a tática, não. Abro no leite. Abro no leite. Elias. Eu acho que eu não posso nem trocar tanto a minha tática. Aqui já tô com dois atacantes. Já mudei todas as três vezes. Elias saiu bem do gol. Pode ser um lance promissor. Davi. Bruno Leite. Botou lá na área. Cortou. Davi de novo. Linda. Bola pro Antônio Carlos. Davi é um gênio. Bola vem. Escanteio. Parando o jogo. Bola na área. Ninguém de novo. Vamos vir pra cima, hein? Agora que vem o perigo todo. Ali todo mundo pra cima. Agora ferrou tudo. Tem que marcar geral é osso, cara. Tchau, Carvalho. Bruno Leite. Cristiano. Davi. Boa. Bola pro Eric Salles. Passou bem. Cruzamento é bom. Cortou bem a defesa. A bola ainda é nossa. Antônio Carlos. Eric Salles. Antônio Carlos vem pra dentro. Que jogada. Desarmado. Silva brigou. Perdeu. Ai, caramba. Olha aí o perigo. Bola tocada. Cássio. Boa. Vamos lá pro goleiro Elias. Tirou dali. Boa. Que domínio do Douglas. Girou. Eric Salles pode ser um lance de gol promissor. Edson Júnior domina. Tocou pro Davi. Não deu. Meu Deus do céu. Olha o Douglas. Tem a bola. Silva para o jogo. É isso aí. É isso aí. Tá dormindo, velho. Tá dormindo, velho. Quase acabando. Segura um pouquinho. Lá no goleiro. Dá? Vamos ficar brincando com a posse da bola. Isso. Elias tranquilo. Boa bola. Abriu bem. Quase acabando. Uma vitória muito suada, hein? Silva. Antônio Carlos. Eric Salles. Apita, juizão. Vamos. Boa vitória. Chegamos a 18 pontos. A Chape empatou. Tá com 15. Criciúma foi empatou. Também tá com 11. Somos líderes por 3 pontos. O Betão fez o gol da vitória do Havaí, cara. Que da hora isso. O Gerenci tomou de 4 a 2. Pro Inter de Lasca, que acabou de subir. É, galera. Faz falta ou não faz o Thales Magno pra esse elenco? Bom, agora é o seguinte. Olha só. Almirante segue mal. Joinville também tá mal. Brusque tá muito mal. Acho que a chance do Havaí começar a vencer. A Chape tem agora a melhor campanha no momento. Nos últimos 5 jogos. Melhor campanha nos últimos 5 jogos. Mas nós somos os melhores, claro. A Chape é o único invicto, né? Ok. Temos um bom saldo de gols. É isso? O Gerenci já fez 14 gols, mas também sofreu 11, né? O Cristiano salvou a gente, cara. O Cristiano realmente salvou. O que eu vou estar falando aqui? O Recife não veio pra nossa equipe. Ele foi pro Deportiva Confiança, né? Associação Desportiva Confiança. Fazer o quê? Tudo bem. Também a gente tem aí o Silva ainda que não deve sair. Porque renovou o contrato com a nossa equipe. Tá tranquilo. Bom, agora quando o Cristiúma vai ser mais 7 dias. Serão mais 7 dias, no caso. Eu vou jogar com a equipe B. Porque depois o Cristiúma tem um jogo importante com o Pé e Peloca para o Brasil. Então eu vou usar o time B. Tchau, principal descansar bastante e tal. Só que de treino eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, cara. É questão ofensiva. Tô sentindo falta de um bom trabalho ofensivo. Pois bem, voltamos para pegar o Cristiúma. Estamos bem descansados a nível físico. O Magrão vai jogar hoje, finalmente. Espero que o Edson faça uma boa partida. Já começando direto, né? Sem sair do banco. Só faltava ele, né? Não sair direto do banco. Espero que ele jogue bem. O Linda não jogou. Morbeck tá faltando aos pouquinhos da lesão. Não, faltam seis dias para ele voltar aí ao ritmo de treino completo. Já fez uma partida. 80 minutos de um jogo pela equipe reserva. Onde ele jogou bem, atuou bem. Até não fez gol, não deu certeza. Mas pôde sentir o gostinho de pisar em campo mais uma vez, né? E é isso. Eu espero hoje que o Cristiano resolva um pouco mais as coisas. Eu tô muito chateado com os meus centroavantes. Os três centroavantes que eu tenho utilizado não têm dado certo e tá complicado. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. O Denison vai jogar hoje. Agora, assim, com a forma física mais próxima do ideal possível. A previsão que a nossa equipe vença, a equipe do Criciúma. O Paulo Baier abandonou a coletiva de imprensa, né? Devido a essa pergunta aqui, né? A sua resposta parece sugerir uma falta de vontade em adaptar as suas táticas à variedade de estilos que tem de enfrentar. Há o risco da sua teimosia vir a prejudicar? Cara, o Criciúma vem numa boa fase. Eu não acho que tá numa fase ruim. Tudo bem que perderam pro Marcelio Dias por 3x2. Empataram fora de casa com a Chape por 2x2. Mas eu não acho que estão vindo tão mal assim, não. Estão em terceiro no campeonato. Era pra estar melhor, talvez? Não sei. O Brusque vem muito mal esse ano. Perdeu o foco o Brusque. Bom, vamos tentar vencer a equipe do Criciúma. Apesar de estarmos com o time B, vamos tentar equilibrar a partida. O Paulo Baier é um bom treinador. E ele, inclusive, tá assim, ó. Por que ele tá tão bom assim, cara? Ele era pra ser bem menos do que isso aqui. É porque aquele patch que aumenta a dificuldade do jogo faz com que os técnicos e a maioria dos auxiliares, preparadores físicos, fiquem bons. Aumenta a dificuldade, né? Tá mais ou menos, mas tá legal até. Bom. O estádio tá bem cheio do Criciúma. Tá bem cheio até. É um estádio bem grande esse aqui. O capitão deles é o Daniel Costa, que é um cara bem experiente. Vamos lá. Palestra. Calmo. Impressione-me. Assertiva. Um trabalho sólido. Controle o meio campo. Finalizem com qualidade. Instruções de marcação. Olha só. O Daniel Costa, se eu não me engano, passou por alguma equipe grande. Olha como é que esse cara joga bola. Podia vir pra nossa equipe, né? Mas ganha muito dinheiro. É o principal nome do Criciúma. Ele jogou por aonde que eu lembro dele, cara? Ponte Preta. O 13. Não foi do 13 que eu lembro dele. O América, Santa Cruz. Não sei. CSA, talvez. Enfim. O Daniel Costa, ele é um grande jogador. Vamos ver se eu consigo fazer um trabalho diferente. Vamos nessa. Túnel. Trata-se de um jogo de equipe. Tá certo. Vamos lá. Ah, eu não falei pra vocês. Deixa eu esperar passar aqui o lancezinho. Olha só. O Iago Oliveira evoluiu. Agilidade. Tá agora com 12. Muito bom, né? Ele tava com 11 ali. Era bem sem agilidade. Melhorou também a parte física ali. A altura tá legal. Ganhou mais peso, se eu não me engano. Não sei. É um jovem que é muito promissor, eu diria, ainda. Tem só 19 anos de idade. É um grande nome pra nosso elenco aí a longo prazo. Espero que ele faça um bom jogo hoje. E claro, se a nossa equipe não vencer, tranquilo. A gente vai lutar sempre, né? Mas se tiver, o que acontecer da gente perder, já que é o time B em campo, tudo bem. A ideia é equilibrar o jogo e tentar vencer. Se não der, seguimos em frente. O Criciúma é melhor no jogo até aqui, hein? Tentar empurrar nosso time pro ataque. O Criciúma já bateu cinco vezes. Iago. A bola vem perigosa. O Patrick pra trás. A bola no meio, ninguém pra empurrar pro gol. Guaraci. Iago. Tô na área. Olha, o Cristiano tentou, não deu. Rafael Zuc. Olha onde tá o Zuc. Tocou. O Cristiano. Pro Patrick. Pegou, Paulo. Tentou bem o time agora, hein? Vamos lá. Iago de novo. A bola vem boa. Passou falta. O Edson Júnior. Vai ter cartão, isso? Não. Nosso fôlego é relativamente um pouco melhor. Mas tá... O time precisa fazer um pouco mais de alguma coisa, hein? Opa, falta. Mas não é pênalti. Foi fora da área. O Magrão defendeu cinco chutes da equipe do Criciúma. O Magrão vive uma boa fase ainda, apesar da idade meio avançada. Se o Elias não tiver num bom momento, eu vou botar o Magrão de novo no jogo, cara. Porque o Magrão... A experiência dele conta muito pra Série C, inclusive. Ele é um grande goleiro. O Elias é bom? É, claro que é. Mas se a fase não tiver boa, eu vou ter que botar o Magrão pra jogar. Balneário. Palestra. Assertivo. Tem que ser um pouco agressivo. Agora, calma. Isso aí que eu quero ver. Vamos fazer uma coisa mais tranquila pro time, então. Talvez palestras muito fortes ou contundentes não ajudem muito. Vamos ver como é que vai se comportar agora o time. Marro amarelo pro Criciúma. Vamos lá. Iago. Bola é boa na área. Cortou bem a defesa. Ih. Olha o ataque do Criciúma agora, hein? Ataque massivo. Assim, é muito perigoso. Olha, passou tranquilo. Boa! Meu Deus. Patrick. Tocou bem. A Edson Junior tá muito apagado hoje no jogo. O Edson Junior. Patrick. Cristiano. Patrick. Cristiano de novo. Guaraci. Iago. Pensou bem em Patrick. Gerson. Tocou bem. Denson. Abriu bem ali pro Marco Junior. É um bom lateral. Avançou. Cruzou bem pro Edson Junior. Vamos! Começou a equilibrar as coisas. Tá mais difícil esse ano, cara. Tá muito mais difícil esse ano. Saiu bem da marcação e fez um bonito gol. Trocaram ali os jogadores. Vamos ver o lance. É bom pra gente. Cristiano. Na velocidade. Já passou aqui embaixo. Tem que tocar pra alguém. Muito forte pro Denison. Segurou. Virou. Botou lá na área. Cristiano. Pegou, Paulo! Nossa Senhora. Segura. Nossa, eu estou vindo pra cima desde agora, velho. Pressão total. Criciúma quer vencer, é claro. E Paulo Baer foi desafiado, né? A gente sabe bem disso. Vamos ver como é que vai ser. Como é que a gente vai se comportar. Eu não vou recuar. Tamo ganhando, mas se a gente acabar recuando, pode complicar. Acho que só lá pra 30 e poucos minutos eu posso pensar em botar uma tática mais tranquila. Vamos lá. Vamos lá. Iago de novo. Errou a jogada, mas o lateral é nosso. Boa. O Marcos Júnior botou pro Edson. Não deu. O Guaraci. Patrick. Prende bem a bola. Rafael Zucchi. Voltou lá pro goleiro. Magrão. Gerson. Boa bola. Jonathan. Denison. Tá cada vez melhor. Tô lançado, não passou. Edson, o Júnior tem a bola. Tocou bem pro Cristiano. Chegou. Botou. A marcação ficou pra trás. Bola pro Patrick. Tinha que tocar pra trás. Tinha melhores opções pra ter a bola. Exagerou agora. Exagerou muito. Zucchi. Tocou bem pro Denison. Carregou. Prendeu. Que bola pro Iago. Cruzou. Tite cruzado, quer dizer. Não deu. Vamos ver ali o... Olha a jogada. Pode ser promissora. Essa marcação não tá ruim, mas tem que ficar bem focada. Daniel Costa voltando bastante. Tocou pro... Olha o lance perigoso. Jonathan cortou. Bola sobrou. Por cima do gol. Magrão. Pressão total do Cristiano, hein? Gerson. Lá no Magrão de novo. Tirou dali. Boa. Denison. Tá evoluindo muito. Boa bola pro Iago. Carregou. Pro Patrick. Tocou lindamente pro Jonathan. Na área cortou defesa. Guaracida ali. Nossa. Botar o Eric Salles como um extremo por ali. Posição padrão dele. Vamos ver se ele vai se dar bem. O jogo vai caminhando bem, hein? Magrão. Gerson. Bom toque. Jonathan. Denison. Carregou bem o Denison. Tem muito espaço pelo meio pra jogar. Gol pro Eric Salles. Vamos! Ah, velho. Entrou pra fazer. Linda jogada. Lindíssima jogada. Que boa bola do Denison, cara. Rafael. Eric Salles. Com muito espaço de novo. Carregou. Iago Oliveira. Perdeu a bola. Brigou. Ganhou bem aqui o Jonathan. Patrick. Pode abrir. Boa visão. Bola na área. Passou por todo mundo. Iago de novo. A gente tem muito espaço no ataque. Porque o time dele está totalmente na frente. Então, pra gente, isso é muito bom. Jonathan. Carregou. Cruzou. Edson Júnior. É isso. Criciúma decidiu avançar. E pode crer, teve influência a imprensa ter pressionado o Paulo Baier pra mudar a postura tática da equipe durante os jogos. Ele preferiu trocar pra tentar fazer gols, avançar, mudar a estrutura tática e deu... E tá dando naquilo que tá dando aqui, né? 3x0 pra gente até o momento. Olha aí o Reis, marcado. Corre muito. Pode ser gol do Criciúma. É gol. Vai ter um bom contra-ataque agora o Criciúma, hein? Eu não ia recuar. E o Magrão quase conseguiu. Pode apitar, Juizão. Jonathan. Guaraci. Edson Júnior já fez dois hoje. Iago, Patrick, pra tentar mais um no cantinho. Pegou o Paulo. Bola do Daniel Costa lá na área perigosa. Impedido. Ou falta, né? Não vi. Não, impedido. Acabou. Tamo junto. Bom resultado. O Edson fez dois gols. Aproveitou as chances que teve. O Criciúma não foi tão mal, né? Se esforçou, mas... O nosso time B jogou muito bem hoje. Teve consistência. Deu certo. Vamos lá. Balneário. Palestra. Calmo. Pode ser calmo. Bom trabalho. É isso. Uma vitória que eu confesso não... Não ter estado tão confiante, né? Mas tudo bem. Olha o Brusque, cara. Perderam mais uma. Já são cinco jogos diretos. Enfim, são derrotas em cinco jogos. Pode ser até mais. Não sei. O Brusque tá muito mal. Talvez... Eu não sei. Talvez... Se o Romário não fizer gol, não for bem, eu vou colocar o Edson Júnior pra jogar. E, sinceramente, cara, o Edson já mostrou que pode jogar melhor do que o Romário. O Romário tem que fazer gol. Se não fizer gol, eu vou sacar ele da equipe com certeza. Bom, meus queridos, grande dia. Olha só quantos jogos importantes. Quem perder tá fora. Temos que vencer o Oeste pra conseguir avançar. Se não vencermos, estamos fora. Mesma coisa, o América Mineiro vai enfrentar o Vila Nova. Os Paranenses pegam o Criciúma. Voltar com o time principal. Todo mundo bem descansado, ó. Show de bola, Davi. Como é que tá aqui o Davi? Tá melhorando em agilidade? Sério? Tá perdendo ainda a aceleração, velocidade. Tudo bem. Hermel segue evoluindo. Eric Salles por ali. Tá melhorando a velocidade. Legal. Eu só quero que o Romário faça gol. Se ele não fizer gol hoje, ele vai perder espaço. Procredito, o Júnior fez lá os dois gols, né? Contra o... Perdão, contra o Criciúma. Então, temos que lutar pra vencer. Não vou enrolar muito, não. O Morbeck tá quase recuperado. Três dias pra ele poder voltar 100%. Vamos pro jogo. Deixa eu ver. Mazinho. Cara, é um time bem forte, viu? É um time bem forte. Vamos lá. Palestra. Calmo. Impressione-me. Assertivo. Tenho fé. Aqui a mesma coisa. Beleza. Instruções do adversário. Tava colocado do meu jeito aqui. Beleza. Esse Matheus Caviccioli jogava pelo Juventude. Eu lembro que eu usava ele quando eu tinha o meu save com o Juventude no FM 2018. Beleza. O Bruno Lopes é o centroavante. Parece perigoso. Mazinho é um cara perigoso. Matheus Oliveira. Parece ser um bom construtor. Matias Soto Torres. Não parece ser tão completo. Talvez até seja. Não sei. Sandri. Não sei. É difícil ver. Esse aqui parece ser bem completo. Esse chileno aqui. Gonzalo Sapu... Sapu... Sapuveda. Sepu... Eu não sei a pronúncia. Gonzalo... Parece ser bem completo. Lateral esquerdo. Conrado. Bom e não é bom também, né? Zaga. Christian Almeida. Nossa, velho. Mas é muito baixinho, hein? Para ser zagueiro. O Rodrigues. Que é o zagueiro mais alto. Brasileiro. Jovem. O Emmanuel. Não sei se é um bom lateral. E o Scabicholo. A gente já viu. Ou seja. O Christian Almeida. Ele é muito baixinho, cara. Para ser zagueiro. Muito baixinho. Então... A gente pode dar sorte em bolas paradas, né? Quem sabe? Vamos ver. Eu acho que se rolar um empate, é pênalti. Né? Para o ranking, não é pênalti mesmo. Se rolar um empate. E eu não treinei pênalti durante a semana. Nossa, o fôlego é bem superior ao da equipe do Oeste. O jogo parece que vai ser bem tenso, hein? Vamos lá. Tchau, Carvalho. Davi. O Hermel. De longe. Que bola do Hermel! Chovendo. Chutar de longe, às vezes, é bom, hein? Foi no limite. Que bola maravilhosa. O Hermel sempre arrisca, né? Olha onde ele meteu essa bola. O goleiro mal colocado também. Vamos. Vamos que vamos. O Marzinho está bem cansado, hein? Davi. Bola parada no travessão. Nossa Senhora. E o Romário de novo jogando mal para o Dedéu. Cara, o Romário realmente não tem jeito. Vai perder. Não é mais titular na minha equipe. Acabou. O Romário não é mais o titular da minha equipe. Olha o Marzinho. Não pode dar bobeira. Conrado. Ah, deram espaço. Deram espaço, Elias. Eu não quero recuar, minha equipe. É muito cedo. Conrado. Já da área de longe. Bruno Leite cortou de cabeça. Hermel. Olha o contra-ataque, hein? Não erra, Hermel. Linda a bola. Eric Salles. Carregou. Perdeu a bola. Jesus Cristo. Vai. Intervalo de jogo, não? Isso. Menos posse. Acertada, viu? Eu tenho que dar uma pequena bronquinha. O time não está tão legal, não. E é claro que eu vou tirar. Eu vou botar o Edson Júnior para jogar hoje no lugar do Romário. O Romário está muito mal. Entrou o Edson porque ele vai ser... Talvez ele faça um bom jogo, né? Não sei. E o Romário, para mim, cansei dele. Sem espaço. Já era. Vambora. Silva. Lançou bem. Edson Júnior. Passou. A chance de mais um, Caviccioli. Sensacional. Esse Caviccioli pega muito. Ele agarra muito, cara. É um goleiro experiente também. Davi botou o Edson Júnior e quer ver se não conseguiu. Eric Salles. Bruno Leite. Thiago Carvalho. Morelato. Muito forte. Jesus. Jogo sequer equilibrado. Não vou tirar ninguém. Não preciso. Está todo mundo com fôlego legal. Davi. Nossa, parece legal. Alcássio. Alcássio. Edson, por que você participou, Edson? A bola já ia entrar, cara. Eric Salles. A bola para o Edson não chegou. Acabou. Conseguimos. Mano, que luta. Ah, se não fosse o Gustavo Hermel. Eric Salles não jogou bem. O Edson também não entrou bem no jogo. Eu estou com centro-avantes realmente muito meia boca, viu? Ah, Thales Magno. Que saudade. Vamos lá para frente. Balneário. Palestra. É. Foi bom, vai. Conseguimos vencer. Que era o importante para conseguir avançar e ganhar mais dinheiro para o Caixa. Quanto ganhamos dessa vez que eu não sei. Quem avançou? Vamos ver. América Mineiro. Beleza. Olha, o Criciúma venceu o Atlético Paranaense, cara. Mas avançamos. O Havaí venceu o Operário. O Caxias do Sul venceu a vitória do Espírito Santo. O Iabá venceu o Brusque. O Ceará venceu o Ferroviário do Ceará. O Horizonte venceu o Guarani. Vasco venceu o Juventude. Noroeste venceu o Figueirense. O Paraná venceu o Perilima. Sapaio Corrêa venceu o Atlético Unes. O Santa Cruz venceu o Botafogo. Londrina venceu o Esporte. Vila Nova venceu o União Rondonópolis. E o Botafogo de São Paulo venceu o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Cara, times grandes caíram, né? Atlético Paranaense. Olha só, cara. Figueirense. Botafogo. Uma galerinha boa caiu, hein? Bora ver aqui. O que estão falando? Cara, não acredito. Ganhamos uma boa grana de novo. O que vai manter o nosso time é isso aqui. A cada participação. Mais de um milhão. Pegaremos o Botafogo de São Paulo. Olha aí, pela terceira eliminatória. Estou feliz não é porque é mais fácil, não. É porque vai ser sempre... Cada jogo é difícil a sua maneira. O Botafogo de São Paulo é uma equipe que tem uma tradiçãozinha. Mas eu acho que no papel nosso até que é um pouco melhor. Se não fosse o Hermel, a gente estava ferrado. Mandou muito bem. Bom, com isso, teremos... Vamos pegar aqui o Botafogo depois de enfrentarmos o Almirante Barroso. Ou seja, no próximo episódio já vai... Já pegaremos aí o Botafogo. Beleza? Os dois jogos, inclusive. Será que a gente passa? Agora já é ida e volta. Eu vou simular agora até pegarmos o Almirante em casa. No qual eu vou jogar com o time B. Naquela rodagem no elenco. Vocês já sabem o porquê, né? O Edson vai jogar. O Edson não vai. Vai ser o... Quem vai jogar vai ser o Denison Silva. E aqui o Morbeck vai jogar pelo time reserva. Até ele recuperar bem a forma física. Bom, o último de hoje contra o Almirante Barroso. Vocês já viram, né? O time B. O cadernão clicou, né? Agora foi. Eu vou colocar para jogar hoje o Denison Silva. E o Romário, já que eu não vou dar mais chance para ele aqui principal, ele vai jogar pelo time B. Tá? O Edson Silva vai jogar pelo time A. Porque aparentemente está numa melhor fase. E também aqui nos treinamentos. Veja bem. Individual. Ele é o melhor atacante a nível de treino hoje na minha equipe. O que mais tem se empenhado mais nos treinos. Então ele vai ganhar a posição de titular por causa disso. Beleza? O time inteiro tem treinado muito bem. Tirando o Bruno Leite, que não vem num bom nível de treinamento. É um cara que se esforça, mas não está tão bem assim. Pronto. Vamos ver se agora ele vai melhorar. E é isso, galera. Magrão joga hoje de novo. Grande goleiro. Bom, vamos para o jogo, vai. Será que pelo time B o Romário faz alguma coisa? Vamos descobrir junto. Ah, claro. O João e Ville e o Criciúma jogaram antes. O João e Ville venceu o Criciúma em casa por 2x1. Cristiano. Capitão vai ser o magrão, é claro. O Denison entrou muito bem naquela partida, hein? Que a gente mostrou aqui. Vamos lá. Balneário, palestra. Calmo. Impressione-me. Calmo. Tenho fé. Isso que eu quero. Marcação importante. Fazer do meu estilo aqui. Eles colocaram um centroavante sem ritmo de jogo para jogar hoje, hein? Primeira vez que eu enfrento o Almirante nessa série. Subiram essa temporada, né? Vamos lá. Vamos lá. Iago Oliveira. A bola é boa. Patrick tentou, não deu. Zuc. Chutou dali. Olha o Rafael. Cara, o Zuc, ele é um zagueiro tão bom de ir com a bola no pé que até assusta. Vamos lá. Marco Júnior. Guaraci. Que lance do Guaraci. Marco Júnior. Botonário não deu. Romário. Para o Cristiano não deu. Romário. Cruzou. Denison fez falta. Iago. Cobrou bem nas mãos do Pretz. Cara, simplesmente não saiu gol de falta esse ano ainda, hein? Nem Davi, nem Iago Oliveira. Ninguém fez gol de falta ainda. Vou tomar uma defesa da equipe do Almirante. Patrick, Marco Júnior. O time não está tão bem assim, não, ofensivamente, hein? Patrick, Rafael Zuc, Gerson, Denison. Iago, Patrick. Denison, cada vez mais entrosado com o time para o Cristiano por cima do gol. Pegou bem na bola até, hein? Pretz. Bola boa. É nossa. Iago, que toque, hein? Patrick, Iago. Iago é o nosso futuro, cara. Sinceramente. Denison, Patrick. Marco Júnior domina. Botou na área, cortou a defesa. Cristiano domina. Para o Patrick. Guaraci. Iago. Boa bola para o Jonathan. Belo domínio. Bola vem na área para o Romário. Não deu de cabeça. Iago. Para o Patrick. Tem espaço para o chute. Patrick nas mãos do Pretz. Só para lembrar para vocês aqui, que eu acho que eu nem falei. Quando eu... Vamos ver o lance rapidinho. Denison. O Patrick entrou na área. Chute bloqueado, né? Quando eu renovei contrato com os meus atletas, eu coloquei uma cláusula de rescisão bem alta para cada um deles. Para que não viessem tanta gente tentando levá-los embora, pagando pouco. Entendeu? Só saem pela cláusula. Olha a bola. Cristiano quase chegou. Vamos lá. Olha o Denison onde é que está. Cruzou. Iago não bate para o gol. Patrick. Pô, é muita demora para chutar para o gol. Guaraci. Patrick. Guaraci de novo. Patrick de novo ali no Guaraci. Não. Denison. Iago. Guaraci. Dominamos o jogo na posse, mas não chegamos no ataque, né? Está feio. Cadê o gol? Iago botou lá na área contra a defesa. Rafael Zuc. Lá na área. Romário no travessão. Romário quase fez o dele. Cara, nem assim o Romário consegue aproveitar as chances que ele tem. Não faz jus ao nome que tem, sinceramente. O Almirante recuou. Foi para ver que eles colocaram uma tática mais defensiva. Ou de contra-ataque, né? Estamos dominando o jogo, mas o gol não sai. Vai ter que ser grosso. Vamos lá. Bora lá. Iago. Nossa senhora, Iago. Que isso. Que isso. O Patrick, vamos ver. Nossa senhora, Iago. Lançou para o Romário. Correu. Romário. Chegou. Cruzou para ninguém. Cristiana. Bola sobrou. Denison. Iago. O time está fazendo tudo errado. Fabinho. Bola perigosa. Tira daí. Magrão para salvar. Ah, o time perdeu a mão, cara. Bola. Cortou bem Romário de cabeça. Lucas Garcia, boa. Marco Júnior foi bem na bola. Cristiano. Contra-ataque. Defesa mal arrumada. Cristiano passou. Perdeu a bola. Cara, estamos em lesão para o Jonathan. Puta que pariu. Jonathan. Guaraci. Patrick. Golaço. Vou ter que tirar o Jonathan. Não sei se ele ficou uma escolha, mas eu vou ter que tirar. Golaço do Patrick, porém lesão para o Jonathan. Cara, o Prédice quase pegou. Trocaram a formação, né? Iago, bola lá na área. Gerson, zagueirão, tentou cruzar esse canteio. Será que trocaram a formação? Vamos fazer o negócio direitinho aqui, né? Bola boa. Bom, Romário não faz o gol. Tá difícil ser Romário, hein, meu querido? Romário. O toque de bola dele é muito bom, mas só isso. Eric Salles não conseguiu cruzar. Mais um canteio. Bola bem nas mãos do Prédice. Marco Júnior dominou. Mal. Bola é nossa. Boa, não é o Carlos? Muito boa. Zuc. Patrick. Marco Júnior. Tem jogo ainda, hein? Eric Salles. Patrick. Linda. Bola do Marco Júnior por cima. Escanteio. Iago. A bola é boa. Romário de novo não conseguiu. Iago. Pode apitar, Gerson. A bola vem na área. Cortou. Acabou. Patrick. A bola desvia. Pode apitar, meu querido. Já deu. Guaracê. Iago. Patrick. Autor do gol salvador. É nóis. Bom resultado. Muito bom resultado, hein? Claro que não foi uma goleada do jeito que eu queria, mas tá bom. O time não jogou tão bem. Não apareceu no ataque com tanta fome. E o Romário de novo não fez nada de bom. Pensei em colocar o Douglas, mas o Douglas jogou um amistoso antes de ontem. Então não ia colocar ele pra jogar agora. Melhor segurar. Não jogaram bem. Tem que ser franco. Será que a lesão do Jonathan foi muito forte? Espero que não. Como é que tá aqui? É, houve uma lesão. Uh, de 1 a 3 dias. Tá ótimo. Patrick salvou a Pátria, cara. Sensacional. Beleza. Não vai ter perda, né? Pra ele de qualidade. Por causa dessa leve lesão. Tá tranquilo pra ele ainda. Bom, pra pegar o Botafogo de São Paulo. O titular volta. Porém, o Morbeck não vai voltar. Ainda não. Vai ficar o Eric Salles por ali no lugar dele. O Denison vai parar no banco. O Morbeck vai ter que jogar algumas partidas realmente pelo time reserva pra poder voltar pra sua forma física ideal. Bom, estão curtindo? Aquele esqueminha, né? Lá embaixo na descrição. Se vocês estão gostando, lá embaixo o like. Inscreva no canal pra comparar o conteúdo. E vamos nessa aí, velho. Falou, fiquem na paz. Até o episódio 26. Tamo junto. Fui. Fui.